Legal? Bom, quando se fala em processo de formação das palavras, se fala em dois grandes grupos. O primeiro grupo, a composição. Sem querer ser óbvio, a composição cria palavras compostas, isto é, palavras que foram formadas com a fusão de duas palavras, ou mais, né? Tá bom? Você tem, olha, não é para entender, é só para olhar. Você tem dois grandes processos de composição. Ajusta a posição e a aglutinação. Se você der uma olhada para cada palavra que eu pus ali, cada uma delas tem no mínimo duas. Ó, duas, três, três, uma, duas, três, duas, duas, aqui ó. Duas, duas, duas e assim vai. Então, quando eu pego várias palavras, duas no mínimo e uno, eu tenho o chamado processo de composição. Crio palavras compostas. Agora é hora de entender. Quando você cria essas palavras, dependendo como você as une, ou você tem uma justa posição ou tem uma aglutinação. Quando é que você tem uma justa posição? O próprio nome está dizendo, ó, justa posição. Quando você só encosta uma na outra e não perde pronúncia. Cuidado, há gramáticos que falam em perda ortográfica. Não, isso é bobagem. Não perde pronúncia. Eu vou provar isso agora. Então, aí eu peguei guarda-chuva e criei a palavra guarda-chuva. Peguei três palavras chapéu de sol, criei chapéu de sol. Pé de moleque, peguei três e criei o nome do doce. Passatempo, pai de família, girassol e sanguessuga. Essas duas últimas provam que eu estou certo. Se você olhar para girassol e sanguessuga, vai ver que houve mudança na ortografia. Tem um S a mais. Tudo bem? Só que esse S que foi colocado aí, foi colocado justamente para que não houvesse problema na pronúncia. Porque se eu não ponho esse S, nós vamos dizer girassol ou sanguessuga. Tudo bem? Aliás, esse S a mais, os caras costumam perguntar o que é. Ele é chamado de consoante, fácil de guardar, é um S, de ligação. Porque ele está aí justamente para ligar as duas palavras e evitar que eu perca a pronúncia. Já nas de baixo, eu tenho uma aglutinação. Quando é que eu tenho uma aglutinação? Quando eu vou fundir as palavras e eu perco parte da pronúncia dela. É o caso de planalto, eu perco um O. Está vendo? É o caso de pernalta, eu perco um A. É o caso de traje cômico, eu perco um CO, eu perco duas letras. Tudo bem? Qual é o problema da aglutinação? É a chamada perda da noção do constituinte. Você não sabe de onde a palavra veio? Como é que você vai saber que ele é aglutinado? Por exemplo, planalto fica mais ou menos fácil, plano alto. Água ardente fica fácil, água e ardente. Trágico cômico fica fácil, trágico cômico. O que mais? Pernalta fica fácil, perna alta. Mas e você? Essa palavra, ela vem disso aqui. As vezes a Globo faz novelas de época e você vê um casal de namorados, no mall, love, etc. Mas um chamando o outro de vossa mercê. Você acha assim algo extremamente, como é que eu vou dizer? Como se, cerimonioso, etc. Não é. Porque vossa mercê veio dar vós mercê. Veio dar vansê. E veio dar o que nós temos hoje. Você. E se vocês nunca perceberam, essa palavra continua em evolução. Não é? Já já ela some. Já já ela vai ser substituída por um ruído. Então o professor daqui a uns 30 anos dando aula, virará para a sala e fala assim. Hum. Entenderam? Esse hum quer dizer vocês. Tá bom? Então, esse é o problema da aglutinação. De onde veio a bendita da palavra? É o caso, por exemplo, de Fidalgo. Fidalgo vem de filho de algo. O seu pai era rico. Você herdou a riqueza dele. Você é filho de uma pessoa que foi algo na vida. Você é filho de um algo. Virou Fidalgo. Embora. Vende em boa hora. Então dizer para uma pessoa. Mas você já vai embora? Agora, se a pessoa conhece o significado da palavra, ela pode se ofender. É como se eu viesse para você e falasse, mas menina, você já vai embora. Ainda é cedo. Eu, na verdade, falo, minha filha, você já vai em boa hora? Graças a Deus. Ainda bem que você tem um simancômetro, sabe, é a hora de ir embora. Né? Eu tive um tio que falava assim para mim. Quando eu ia lá, não para visitá-lo. Eu ia para visitar a minha tia, que ele é um chato de galocha. Na hora que eu falava, bom, estou indo. Ele virava para mim e falava esta frase. Sempre. Eu gosto de você porque você sabe a hora de ir embora. Isto é, sabe a hora de ir em boa hora. Filho da mãe daquele velho. O que pode cair? Pode cair a aglutinação. Então você precisa ter um mínimo vocabulário. Então essas palavrinhas, você precisa saber de onde elas vieram. Fonseca. Vem de fonte seca. Então teu amigo cujo sobrenome é Fonseca, pode falar para ele que ele não passa de um chafariz espifado. Tá? É uma fonte seca. Via andante é fácil. Via e andante. Cara que anda perambulando pelas ruas. Manietar. Você vai ao dicionário, você encontra uma outra forma. Maniatar. As duas estão certas. Mani, mão. Atar. Amarrar. O cadáver foi encontrado manietado. Foi encontrado com as mãos amarradas. Boca e aberto não precisa explicar. Dá para saber de onde vem, concorda? Uma coisa que pouca gente sabe. Tem verbo. Verbo, é. Garoto, eu quando vi a cena, eu me boca e abri. Ah, professor, eu no seu lugar também me boca e abriria. Olha lá. O verbo boca e abrir-se, né? Ficar de boca aberta. Pleno e lúneo. É a lua cheia. Plena lua. Agridoce, não precisa explicar o que é. É aquele molho nojento que tem gente que adora misturar doce e salgado. Eu odeio de morte. E o que é pior, lá em casa, todo mundo gosta dessa porcaria. Né? Minha mulher outro dia fez pernil com molho agridoce. Pode parar. Pernil é pernil, sobremesa é sobremesa. Concorda? É como mulher que vai à pizzaria e pede pizza de rúcula com tomate seco. Não, não dá, né cara? Pizza é pizza. Salada é salada. Separa isso aí. Ponte agudo, não precisa explicar. Corrimão, correr a mão. Olha que legal. Rodovia, rodar mais via. Está vendo que tem um O aí? Esse O está aí para dar liga. Esse O é uma vogal de ligação. É igual aquele S do girassol e do sanguessuga. Só que é uma vogal, vogal de ligação. Tudo bom? Estão acompanhando o que eu estou falando? Legal. E a última. Essa tira o cavalinho da chuva, ela nunca vai cair em concurso nenhum desse planeta. Os caras perguntaram o que era amar. Essa droga só está aí porque eu fui um dia guardar o dicionário, ele caiu no chão e caiu aberto. Quando eu, falando sério, não estou mentindo não. Quando eu abaixei e peguei, eu li essa palavra, fiquei de queixo, eu não conhecia. Falei, ah, vou colocar na minha aula, só para encher a paciência dos garotos. Era amar é o antônimo de embora. Embora não é em boa hora, era amar é em má hora. Imagina um cara chegando para você e dizendo, querida, não vai era amar, é muito cedo ainda. Espere para ir embora, olha que chique. Querida, não vai em má hora, espere para ir em boa hora. Então, repetindo para esse primeiro slide ficar legal. Quando é que eu tenho uma composição? Eu tenho uma composição, quando eu tenho no mínimo quantas palavras? Duas. Unir, e não mudei a pronúncia, eu chamo de justaposição. Aliás, a própria palavra justaposição, foi formada por um processo de justaposição. Tudo bem? Agora, unir, perdi um somzinho que seja. Eu tenho aglutinação. E guardando esses casos, menos o era amar. O era amar é exagero. Tá? Bacana. O segundo grande processo ganha o nome de derivação. São seis tipos. É só olhar. Não é para entender. Só olhar. Nos quatro primeiros, a palavra vai crescer de tamanho. Por que ela vai crescer de tamanho? Porque você vai colocar nela afixos. Ué, que diabo é isso? Prefixo ou sufixo. Então, a prefixal é aquela que eu pego a palavra e ponho um prefixo. O que é um prefixo? Um elementozinho mórfico. Sozinho não significa nada. Mas quando eu coloco na palavra, ele muda o sentido da palavra. E às vezes, não muda só sentido, muda a categoria gramatical também. A palavra é um substantivo, vira verbo. É o caso de antever. Coloquei o prefixo ante. Conter. Coloquei a preposição com. Funcionando como prefixo. Inapto. Coloquei o prefixo inc. Quer dizer não. Desleal. E super. O prefixo super. Antes da palavra homem. O super, na linguagem coloquial, está virando palavra. Não podemos negar isso. Mas ainda é um prefixo. E aí menina, gostou do presente? Super. O que ela fez? Ela só escondeu a outra palavra. Super legal ou super idiota. Dependendo do que ela achou do presente. Derivação sufixal. Quando eu ponho o sufixo. Leal mais dade. Laranja mais al. Feliz mais mente. Real mais isar. Numa prova lá do terceirão. Um garoto me colocou que realizar. Era prefixal. Pelo amor de Deus. A palavra primitiva aí é real. É só sufixo. E não existe realizar como prefixal. Realizar seria alisar de novo. Não tem cabimento. Querida, já alisei? Já. Então agora vou realizar. Não tem cabimento. Patinhar. Todo mundo fala errado essa palavra. Você está dirigindo seu carro. Pega óleo na pista. Seu carro faz assim. Uuuuh. Você chega a casa ainda com o coração fora da boca. Vira para o maridão. Vira para o pai. Para a mãe. Fala. Meu Deus do céu. Quase bati. Meu carro patinou. Você não é papai noel. O teu carro não tem patins. Carro não patina. Carro patinha. Ué. Por que patinha? Quando o carro escorrega e não faz assim? Como é que o pato quando anda faz? O pato quando anda mexe a bundinha. Pode reparar. Né? Então o carro está patinhando. E não patinando como a plebe rude costuma falar. Prefixal. Botei só prefixo. Sufixal. Botei só sufixo. Primeira questão absolutamente provável. Se eles tocarem no assunto formação de palavras. Tem que tocar. Está lá no conteúdo programático. A diferença entre prefixal e sufixal. E paracíntese. Não é difícil. Repare que nas duas. Eu coloco prefixo e sufixo. Está vendo aí ou não? Olha lá. Qual é a palavra primitiva de deslealdade? Leal. De infelizmente. Feliz. Inutilmente. Útil. Incerteza. Certo. Embaixo. Palavra primitiva. De amolecer. Mole. Enternecer. Terno. Suave. Emudecer. Mudo. Endurecer. Duro. Enforcar. Forca. Tudo bem até aí ou não? Note que no visual elas são iguais. Eu peguei uma palavra, botei um prefixo e botei um sufixo. Sim ou não? Agora como é que eu faço a diferença? Na prefixal e sufixal, se eu tirar o prefixo ou tirar o sufixo, continua existindo palavra. Quer ver? Lê. Lê aqui. Está vendo? Lê aqui, olha. Lê aqui, olha. Continua existindo palavra. E na paracíntese? Não. Não. Porque os dois entraram simultaneamente. Ó. Não existe molecer em português. Como não existe ternecer. Muito menos mudecer. Durecer e forcar. Não tem. Entenderam bem a diferença? Então os caras vão te dar uma palavra e vão afirmar. Ela é formada por prefixal-sufixal. Mãozinha no prefixo. Existe o resto? Verdadeiro. Não existe o resto? É falso. Não é prefixal-sufixal? E sim, para a síntese. Balancem a cabeça dizendo que vocês entenderam. Vamos lá? Alguém não entendeu a diferença? Só levantar o dedinho. Derivação? Uma única palavra. Tá? Pode reparar. Cada exemplo aqui eu trabalhei com uma palavra só. Nos seis, nos quatro primeiros casos a palavra cresce. Fica maior. Porque ela ganha prefixo. Ganha sufixo e às vezes ganha os dois. Tudo bem? Botei só prefixal. Botei só sufixo. Sufixal. Botei os dois. Prefixal-sufixal ou parasíntese. E como é que você vai fazer a diferença? Prefixal-sufixal. Se eu tirar o sufixo, continua existindo palavra. Se incerteza ou tirueza, sobra a palavra incerto ou incerta. Tá? Porque é claro, tira tem que botar uma letra aí. Ok. Na parasíntese, se eu tirar um sufixo, não sobra a palavra. Se eu tirar um prefixo, não sobra a palavra. Mas o mais importante, que os quatro primeiros casos, a palavra cresceu. Tudo bem? No quinto caso, a palavra fica igual. Igual, 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 igual. Só muda a categoria gramatical dela. Cantar, você sabe que é um verbo. Mas aí eu faço uma frase. O cantar faz bem a alma. Eu transformei esse verbo num substantivo. Então se me perguntarem, o cantar surgiu por que processo? Derivação, porque é uma palavra só, tudo bem? Imprópria. Porque a única coisa que aconteceu foi mudar a categoria gramatical. Relâmpago, substantivo. Ataque relâmpago, virou adjetivo. Legal? Então, na frase, ataque relâmpago, qual é a categoria gramatical de relâmpago? Adjetivo, tá dando qualidade, ataque rápido. Qual é o processo de adjetivação que ocorreu aí? Derivação imprópria. Por questão de colocação na frase, eu transformei um substantivo em adjetivo. Perguntas? Isso já foi a questão mais difícil, contra a qual eu me debati. Toda vez que eu coloco esse exemplo na lousa, eu lembro o calafrio nas minhas costas. Primeiro ano de vestibular escrito da Fulvestre de São Paulo. Uma incógnita desse tamanho. Teve a primeira fase, como hoje em dia, né? E a segunda fase era a prova escrita. Quando a prova chegou, eu dava aula num curso, o maior curso de São Paulo na época, para que nós dessemos o gabarito dessa prova escrita, repórter esperando um monte de gente. E a equipe de gabarito era muito reduzida, né? Nós tínhamos 200 professores de português, o curso era enorme. Mas só oito aqui eram chamados para fazer parte do grupo. E dos oito, eu era o mais novinho. Quer dizer, a responsabilidade final não era minha. Mas que eu ia dançar junto com os outros sete, eu ia. Imagina você chegar, para um cara que é dono de um cursinho, que tem 30 mil alunos, e falar para ele, olha, aqui está o gabarito da prova escrita, menos a questão quatro, que nós não conseguimos dar a resposta. O que que ele ia fazer com os oito? Pode descer e passar no departamento pessoal. Então, na hora que vimos a questão, a gente começou a pensar no quê? Prestação do apartamento, prestação da casa, e não vinha a resposta. Pergunta a ela, escreva uma frase, em que a palavra não, continue sendo advérbio. Mas não indique negação. A primeira coisa que vem na cabeça da gente, é isso. O não é uma palavra cruel. Mas veja, o não, virou substantivo. Mas continua indicando negação. E o que ele queria? Ele queria que o não, continuasse advérbio. O não é substantivo. Olha, foram os oito ou dez minutos, mais assustadores da minha vida. Eu olhava para aqueles caras que estavam comigo, bem mais velhos do que eu, um olhava para o outro, desesperado. Até que um, falou a frase, sabe? Teve o insight de falar. Aí foi uma loucura. Pulamos em cima dele, como se ele tivesse marcado um gol na Copa. Né? Beijo na boca. Foi uma doideira. Está lá. A palavra não continua sendo advérbio. Sim ou não? Mas indica negação. Indica afirmação. Professor, posso dar uma saídinha? Pois não. Quer dizer sim. Então, olha o que eu posso perguntar. Me dá uma frase em que o sim continua advérbio, só que indica negação. Mãe, posso viajar com o meu namorado esse fim de semana e ficar três dias peladona com ele na praia? Sua mãe fala, pois sim, safada sem vergonha. Não deixou? Legal? Isso é uma derivação imprópria. O que eu fiz aqui, repare, você pode até falar, pera, mas não mudou a categoria gramatical. Advérbio, advérbio, sim. Mas dentro da categoria advérbio, mudou a categoria. Advérbio de afirmação virou negação, advérbio de negação virou afirmação. Show de bola essa questão. Esse camarada inventou uma máquina que é um pré-computador. ela funcionava com cartões perfurados e ela servia para fazer a contabilidade das empresas. Isso no século XIX. Virou o leirite, hoje em dia. Nome próprio, virando nome comum. Derivação imprópria. Leão, substantivo comum, o bicho. Nara Leão, substantivo próprio, nome da cantora. O mais belo joelho da bossa nova. Esse camarada montou no Rio de Janeiro uma empresa de limpeza pública. Fez um contrato com a prefeitura, contratou caras que começaram a varrer o centro do Rio. Século XIX também. Os caras da empresa dele usavam jalecos brancos bordados atrás. Gary S.A., que era a empresa dele. Daí, a chamar o cara de Gary foi um toque. Nome próprio virou nome comum. Champagne, região da França, né? Que deu nome ao vinho. Deu nome ao vinho. Legal? Não é o contrário. A região não se chama Champagne, porque lá surgiu Champagne. A região sempre se chamou Champagne. E o cara que, pela primeira vez, conseguiu gaseificar o vinho, um padre, viu? Dom Perignon, quem conhece marca de Champagne, sabe que esse é um Champagne muito caro. Dom Perignon, deu ao vinho que ele gaseificou, o nome de Champagne. Aliás, tem uma frase dele muito famosa. Quando ele conseguiu repetir o processo, porque o primeiro foi acidental, ele pegou uma garrafa, foi, isso dentro de um mosteiro, né? Foi até onde os monges almoçavam, e deu um copo para cada um e fez essa afirmação. Irmãos, tomem do meu vinho, porque eu acho que, pela primeira vez, alguém conseguiu engarrafar as estrelas. Fantástico, né? Olha que frase chique. Tem que sair de um francês, não é? Eu tenho um amigo que fabrica, cachaça aqui no Ribeirão da Ilha, de altíssima potência alcoólica, tipo 72%, né? E outro dia ele apareceu lá no colégio, com uma garrafa, com 78% de alcoólica. Tem ideia do que é isso ou não? Aí deu um pouquinho para cada um, e disse, irmãos, tomem na minha cachaça, porque acho que pela primeira vez, alguém conseguiu engarrafar o demônio. aquilo era o demônio engarrafado. Macadam, nome de uma pedreira, no Rio de Janeiro. Ela pegava granito, e quebrava em forma de paralelo epípedo. A última camada de pedra, que se coloca numa estrada, antes de se jogar o asfalto em cima, ganha o nome de macadami. Legal? Jogador inveterado de baralho, passava dias e noites jogando, os seus empregados levavam pão com carne para ele. A comida do Lorde de sanduíche, virou sanduíche. Lindo isso, né? E aqui é o máximo, isso é o meu sonho de consumo. O cara chegar e dizer, tenho três palavras com a mesma ortografia, sim ou não? Mas, as três, são de categorias gramaticais diferentes. Gostaria de saber, qual das três é a primitiva? Por favor, não respondam mal. Quero saber, se a primeira, a segunda ou a terceira, interferência da palavra, que eu mostro a primitiva. Hã? Não. Você quer ver como não? Nós criamos palavras por oposição binária. Caraca, o que é isso? Só existe o branco porque existe o quê? O preto. Só existe o alto porque existe? Quero ouvir. O baixo. Só existe o gordo porque existe o? Magro. Não é verdade? Só existe o bem porque existe? O mal. Qual dos três é a oposição? há bem aí. Hã? O último. O advérbio. Tá? Esse aqui é um substantivo. Não é mesmo? E isso aqui, é a segunda questão, daquela famigerada, prova nojenta, de 78. Essa aqui também, provocou um desespero na gente. escreva uma oração subordinada, adverbial temporal. Todo mundo pensou em escrever uma oração, começasse por quando? Logo o quê? Assim que? É ou não é? Mas que ela inicie pelo único advérbio de modo, que eventualmente, é uma conjunção temporal. está aqui. Esse mal significa quando? Era isso que eles queriam como resposta. Mal olhou para mim, apaixonou-se por outro, qualquer coisa que vale. Tá bom? Os quatro primeiros casos, se a memória de vocês não é zero, as palavras aumentaram. Tudo bem ou não? Nesse caso aqui, as palavras ficaram iguais. Só mudaram a categoria gramatical delas. Show de bola? E nesse caso, a palavra vai diminuir. Ela vai ficar menor. Só que antes de mostrar isso, deixa eu mostrar uma coisa. Legal. Eu acabei de mostrar para vocês, que a gente só cria uma palavra, por oposição binária. Não é verdade? Só existe o branco, porque existe? Vamos gente. O preto, só existe o verde, porque existe? Maduro. Aí quando eu falei branco e preto, eu ativei as cores na sua cabeça. É ou não é? Fala que eu falei verde, se você ficou procurando uma coisa que fosse o contrário do verbo. Já ia chutar um vermelho, um azul, maduro. É ou não é? Nós funcionamos assim, desse jeito. Primeiro você inventa um substantivo, para depois você inventar um verbo. Nunca o contrário. nós dois moramos longe, e eu invento o equipamento, que eu deixo um pedaço na sua casa, um pedaço na minha, e a gente consegue se comunicar. Eu dou a esse equipamento o nome de tele, que quer dizer distância, fone, som. imediatamente, você que é uma pessoa criativa, inventa o verbo o quê? Telefonar. Nunca o contrário. Ninguém vai inventar o verbo telefonar, se ainda não existe o quê? Fala. O telefone. Não é verdade? Pois isso não acontece com essas palavras. Essas palavras surgiram antes dos, dos seus substantivos. Em língua portuguesa, primeiro vem o substantivo, depois o verbo. Agora, há um grupo, que isso não aconteceu. Quem descobriu isso, eu nem vou dizer que foi um professor, porque eu assisti a uma aula só dele. Ele já estava muito velhinho, quando deu essa aula, na Universidade de São Paulo. Fidelino Figueiredo. Ele descobriu isso, analisando essa palavra. Ele percebeu, que o substantivo, surgiu antes. Ele descobre que o substantivo, surge cinquenta, cem anos antes do verbo. Aliás, é um verbo muito bonito, não é? Consegue enxergar a palavra amor, aí no meio? Hã? Namorar é estar em amor. Legal? Só que, quando ele viu isso, ele falou, porra, não pode ser. Aí tem alguma coisa errada. Primeiro tinha que ter surgido o namoro, para depois namorar. Aí o que que ele faz? pesquisou, 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 pesquisou em textos antigos, até descobrir outras, que sofreram o mesmo processo. Essas daí, sofreram o mesmo processo. Primeiro surgiu o verbo disputar, para depois surgir a palavra disputa. Debater, para depois surgir debate. Amparar, para depois surgir amparo. Agora, qual foi a genialidade do mestre? Ele conseguiu descobrir, uma maneira, para a gente reconhecer, qualquer uma, que tenha passado por isso. Está aqui. Ele deu nome ao processo. Presta atenção, eu mudo categoria gramatical, mudo, verbo vira substantivo. Só que, não é como a número 5, que a palavra ficava igual. Aqui ela diminuiu. Então ele chama de regressiva. Tudo bem? E para provar que ela é regressiva, essas palavras tem que ter três características. Primeiro, terminar em A, E ou O. Segunda, ser um substantivo abstrato. Para ver disputa, debate e amparo, precisa ter alguém disputando, debatendo, ou amparando. E elas não tem gênero oposto. Masculina não tem feminino, feminina não tem masculino. O amparo não existe a ampara. O debate não existe a debata. A disputa não existe o disputo. Tudo bem? É o caso aqui. O que surgiu primeiro, namorar ou namoro? Primeiro surgiu namorar. Para depois surgir namoro. Olha como a palavra diminuiu. Tudo bem? Então o processo aqui é regressivo. E é mesmo, termina em O, é abstrata, para ver namoro, precisa ter gente envolvida. E não tem gênero oposto. O namoro não existe a namora. Entenderam bem? Como é que isso cai? Isso cai assim, ó. Primeiro surgiu o verbo esposar. Para depois surgir o substantivo esposo. Por um processo chamado de derivação regressiva. Verdadeiro ou falso? Quero ouvir. Claro que é falso. Por que que é falso? Esposo é concreto. E tem até feminino, a esposa, é ou não é? Primeiro surgiu o verbo chover. Para depois surgir o substantivo chuva. Por um processo chamado de derivação regressiva. Verdadeiro ou falso? Vamos gente. Verdadeiro ou falso? Falsinho, falsinho. Por que falso? Chuva é concreto. Tem que ter as três características. Tudo bem? Chuva é concreto, pô. Primeiro surgiu o verbo nadar. Para depois surgir o substantivo nado. Nado clássico. Nado livre. Por um processo chamado de derivação regressiva. Verdadeiro ou falso isso? Bom, pessoal, agora tem que ser verdadeiro. O senhor já deu dois falsos, né? O senhor tem que dar um verdadeiro, senão a aula não acaba. Verdadeiro. Quer ver como é verdadeiro? Termina em que letra? O. É abstrato. Para ver nado tem que ter alguém nadando. E não tem gênero oposto. O nado não existe a nada. Legal? Então, um aluno dele descobriu isso aqui. Que algumas palavras também, sem ser verbo, sofreram regressão. Algumas palavras sofreram regressão. Só que diferente do mestre, que foi genial, que descobriu uma maneira de eu perceber, as regressivas nominais não tem como perceber. Para você reconhecer uma regressiva nominal, ou você nasceu sabendo, ou alguém te avisou. E você aprendeu. Estarece de nascer sabendo. Vou falar uma frase, todos vocês vão entender. Ô gente, alguém tem visto o Japa? Pô, aquele cara, depois começou a namorar com a Portuga, a gente não encontra mais. Aliás, até perguntei por ele para o China, e ele não sabia onde é que o cara tinha se metido. Japa, Portuga e China. Preciso traduzir do que eu estou falando? Porque você não está sabendo. Que japonês eu posso muito bem chamar do quê? De japa, ou diminuir a palavra. Português? Portuga. Chinês? China. Tá? Então, na regressiva nominal, ou você nasceu sabendo, ou alguém te ensinou. Então, no mínimo, conhecer aquelas que estão lá. Tá? Sanduba, não precisa explicar. Tudo bem? Olha que legal, né? Lorde de sanduíche, sanduíche, sanduba. Tem dois processos aí. Sarampo, preciso explicar assim. A palavra primitiva é sarampão. Sarampão. Deu para entender? Porque ela virou sarampo. Imagina um médico chegando para você e dizendo, Minha filha, a sua filha está com sarampão. Né? Já ia começar a chorar, coitada, vai morrer e tal. Então, inventa o sarampo. Tem mãe que fala em sarampinho. Não existe isso. É sarampo e ponto final. Boteco. Vem de botequim. Palavra primitiva. Botequim. Os especialistas dizem que essa terminação in, do mesmo jeito que a terminação an em sarampão assusta, o in, que é diminutivo, dá uma ideia de segunda categoria. Botequim, chifrim, horrível e tal. Então, surge a palavra boteco para dar uma amenizada no baixo nível do local. Tanto é que a gente ouve pessoas dizer, Olha, vamos pegar um boteco que eu conheci maravilhoso. Você chega lá, vai falar chique e tal. Mas chama de boteco para mostrar a intimidade. Barraco. Vem de barracão. Ué, barracão não é ambientativo? Não. Você vai a uma fazenda, do lado da casa principal, tem uma construção de madeira, onde o fazendeiro guarda semente, guarda o maquinário, etc. Não interessa o tamanho daquela construção. Ele chama aquilo de barracão. Gajo. Vem de gajão. Gajão é cigano. Por isso que a palavra gajo, ela é meio depreciativa. Ó minha filha, que gajo é esse que você está namorando? Vem de gajão. Transa. Transação. Né? Transação. Gel. Olha lá meninas. Geleia. Nossa filha, o seu cabelo está horroroso. Passa um pouco de geleia nele. Você não ia passar nunca. Agora, passar gel, já dá uma melhorada na atitude. Jabá. Se for o, o, o prato nordestino, é jabá mesmo, não tem origem. Agora, se for propina, que você paga a um DJ de rádio, para ele rolar a música do teu conjunto, vem de uma palavra desse tamanho, jabá culé. Escuta, tem um conjunto, aqui tem uma fitinha demo, dá umas tocadinhas para mim, tá? E o jabá culé, quer dizer, é a graninha por fora. E o jabá? Frango, vem de frangão. Essa é a origem. Delega, delegado. Tranquilo. Estranja, estrangeiro. Flagra, flagrante. E a maior mentira, que se aplica nesse país. Forró. Dizem que forró vem de... Rio Grande do Norte, Segunda Guerra Mundial. Os americanos tinham uma base, ali para ajudar na contenção dos submarinos alemães, que apareciam no Atlântico Sul, afundando o navio. Para se enturmar com o pessoal da cidade, eles faziam todo fim de semana, uma festa. Party for all. Uma festa para todo mundo. Eles tinham um conjunto entre eles, uma mini orquestra. E o povo ia lá para dançar. Com o tempo, de forró, virou forró. Foi feito até um filme sobre isso. Só que isso é uma mentira grossa. A palavra forró, vem do Tupi-Guarani. Forró-Bodó. Forró-Bodó quer dizer bagunça. Tá? Quer dizer festa. E vai daí a fada. Primeiro grande processo, derivação, uma única palavra, dois casos. Segundo processo, composição. Perdão. Vou começar de novo. Primeiro grande processo, composição. Duas ou mais palavras. Dois processos. Aglutinação, justa oposição. Segundo grande processo, derivação. Uma única palavra o tempo todo. Seis processos. Prefixal, sufixal. Prefixal, sufixal e parassíntese. Essa diferença é fundamental saber. Tá? Imprópria e regressiva. Agora, os chamados processos periféricos. Primeiro deles, vernácula. O que é uma palavra vernácula? É uma palavra que tenha sido formada por dois ou três elementos. Todos eles gregos ou latinos. Isso não tem a menor condição dos caras pedirem. Porque isso é pressupor que você conheça os dois idiomas. Tá? Ah, mas pode pedir. Então, pelo menos essa. Reza. E põe as quatro debaixo da santinha e reza para cair uma delas. Legal? Então, democracia. Dois elementos gregos. Demo, povo. Cracia, governo. Antropose, em grego, homem. Logo, estudo. Herbicida. Erva. E o sida é matar. Olha as palavras que terminam em sida, né? Você diz suicida. matricida, fratricida, uxoricida. Sabe o que é um uxoricida? Não. O cara que matou a uxor, uxóris. A esposa. Ele é um uxoricida. Chique a palavra, né? Mas, terrível. Ah, sim. Aparecida não tem nada a ver com isso. Viu? Tá? Hibridismo. Quando eu misturo duas. Cuidado. Até quando eu misturo grego e latim. O que pode cair, é o cara tentar te enganar contra o prefixo. Ou, perdão, contra o processo. Ele pode chegar e falar o seguinte. Olha pra cá. A palavra astronauta vem do grego e do latim. Chamamos a esse processo de vernácula. Mentira. Pra ser vernácula, tem que ser pura. Toda grega ou toda latina. O processo aqui é hibridismo. Decímetro. Burocracia. Em francês, a palavra birro. Acho tão bonitinha essa palavra birro. Quer dizer escritório. FBI. Federal Bureau of Investigation. Escritório Federal de Investigação. Uma palavra francesa na língua inglesa. Alcoômetro. Árabe e grego. Azeite de dendê. Isso é uma verdadeira ONU. Olha lá. Árabe, português e africano. Sambódromo. Africano e grego. E Florianópolis, português e grego. Isso aqui é uma... É um chutinho que os caladão, mas também não vamos exagerar, porque esse campo do vocabulário é algo muito discutível. Mas o samba, ele... Sim, ele chegou aqui com os negros. Mas o samba é português. Ele vem das ilhas canárias. Onde os negros ficavam ali fazendo uma espécie de... Sem querer diminuir o problema, que era enorme. Mas faziam uma espécie de adaptação à vida de escravo que eles iam levar aqui. Porque eles eram tirados de dentro da selva. Então precisava ensinar a usar... Enxada, usar machado, essas coisas. Eles ficavam lá um tempo. O samba, ele é português. E uma curiosidade. O fado é brasileiro. O fado era a música cantada pelos portugueses, que no começo da nossa... Eles sentiam tanta falta de Portugal, que eles escreviam as músicas e o ritmo triste. Por isso que o fado tem esse ritmo triste. Você vai dizer isso para etimólogo, o cara tem um ataque. Legal? Olha a palavra surfista. Tá? Radical em inglês, ista, sufixo português. É um híbrido. Lembra do Mac Adam? Que vai dar Macadami. Vem do Mac Adam. O Mac Adam já tem origem, olha lá. Celta, hebraico, grego. O A, vogal temática portuguesa. E o São Latim. Só a verdade. Vocês acham que tem condição de pedir isso para vocês? Não tem. Então o máximo que eles podem pedir é aquilo que eu falei. Decímetro é uma palavra formada de um radical grego e um radical latino. Chamamos a isso de vernáculo. Não. Chamamos a isso de híbrido. Estrangerismo, quando a palavra vem de fora, por um certo tempo ela é tratada com distância, como assim? Se coloca aspas nela. Com o tempo ela fica tão ligada à língua portuguesa, que aí um belo momento os dicionalistas falam, tá, tá bom, vai, bota essa palavra para dentro do dicionário. A última vez que eles fizeram isso, salvo engano, deixa eu, não gosto de falar data, porque eu sou meio ruimzinho em data. Mas a última vez, foi salvo engano, 2008 ou 98. Nesse dia, eles incorporaram 6 mil novas palavras ao dicionário. Nesse dia eles incorporaram deletar. Que até então era estrangeirismo. Certo? Perdão, até então era uma palavra estrangeira. Se fosse escrever deletar, tinha que botar aspas. Agora não precisa mais. Virou estrangeirismo. Cuidado, não estou entendendo a diferença. Quando a palavra futebol chega ao Brasil, certo? Trazida por Charles Miller, e ela começou a se propagar, o povo começou a jogar o esporte. Os periódicos, os jornais da época, ao tratar do assunto, escreviam futebol em inglês. Depois, o futebol vira algo extremamente nacional. É a portuguesado, futebol, certo? E vai para o dicionário. Nesse momento, não precisa mais usar aspas. Agora, futebol não é a palavra vernácula. Futebol não veio do grego, não veio do latim. Então, o futebol vai ser para sempre um estrangeirismo. Quando é que ela é estrangeira? Quando ainda não entrou no dicionário. A estrangeira que entra no dicionário, vira estrangeirismo. Vocês têm vários exemplos de palavras do seu dia a dia, e que vêm de idiomas diferentes. É bom dar uma olhadinha nisso. Alguma coisa pode ser perguntada. Eu nunca acho que eles vão perguntar a origem. Imagina perguntar a origem da palavra sopa. Terceira linha. It's impossible, né amigo? Não tem como. Mas, está aí. Sigla. Peraí, Guidão. Não estou entendendo o que você está falando. A sigla vira palavra? Se você não sabe o que significam as letrinhas, mas sabe o que ela significa, virou palavra. Olha isso aqui. Legal? Quando eu falo nylon, o que é que vem na sua cabeça? Tecido. Ah, é uma jaqueta que eu ganhei a semana passada, a minha tia. A jaqueta de nylon. Vem na sua cabeça Nova York e Londres? Porque se não vem isso, nylon para você já é palavra. Não é mais sigla. Por que Nova York e Londres? O polímero. Quando foi inventado, a primeira aplicação foi em meias de mulher. Porque as mulheres usavam meia de seda. A meia de seda desfiava só no olhar. Se olhava para a perna da coitada, o fio corria. Quando surge a meia de nalho, foi a salvação da lavoura da mulherada. Lembro da minha mãe, usando as primeiras meias de nalho, ela achava assim o máximo. Podia sair que voltava com a meia intacta. A propaganda dizia isso. É uma meia tão resistente que aguenta uma viagem de navio. Dez dias. De Nova York a Londres. Então a meia da viagem de Nova York a Londres, virou meia de nylon. Olha, tem gente que não sabe o que é a AIDS. Tem cara que você fala a AIDS, que ela fala, pelo amor de Deus, aquela doença, nossa, nem fala nisso. Já peguei uma vez, não quero pegar nunca mais. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Vira o nome de doença. O cara falou, Unesco? Na tua cabeça eu vejo um negócio só. Criança Esperança, ligue 0800 7015 e tal, só isso. Né? Organização das Nações Unidas. É em inglês essa sigla. Por isso que ela é toda invertida. O O lá embaixo é Organização. Unesco, Unesco, Unidas, Educação, Ciência, Science e Cultura. SOS. Salve nossos marinheiros. Save our sailors. Laser. O cara fala laser, você só pensa nisso aqui. Tchim! Só isso. Você pensa em light amplificado e estimulado por a emissão de radiación? Luz amplificada e estimulada por a emissão de radiação. Você pensa nisso? Por ration que pensa. E eu sei que vocês estão esperando o tempo todo eu falar de motel, né? Pô, esse velho é chato. Fala logo do motel. Motel vem de motor e hotel. Legal? Está mais para aglutinação do que para sigla. Está? Porque é um hotel que você entra com o carro. E eu quando estou indo para as praias e passo frente a um motel e tem um casal saindo, eu adoro buzinar e falar assim, ei, ei, beleza? Só para os dois ficarem doidos, né? Porque quem está no dia de semana, à tarde, no motel, não é a esposa do cara. Concorda? O amor, o que está fazendo? Ah não, vamos para um motelzinho agora. Não é. E ela é a mesma coisa. Então você passa, buzina, imagina os dois. Viram a gente? Quem será que nos reconheceu? Eu não conheço o cara, mas adoro fazer isso. Eu sou muito maldoso. A abreviação, cuidado para não confundir com a regressiva. Na regressiva, veja lá, ó. Namorar virou namoro, perdeu uma letrinha. Disputar, deu disputa, perdeu uma letrinha. Na abreviação, a gente dá uma encolhida boa na palavra, para não ter que falar um palavrão. Então, moto, tá? Foto, aquilo que eu não estou falando é porque eu acho que você sabe de onde veio. Pneu, metrô, metrô vem de metropolitano, tá? Puta, cinema, palavra desse tamanho. Cine, veio de cinema, que por suas vezes veio de cinematógrafo. Palavra desse tamanho. Ônibus, vem de auto-ônibus. Extra, extraordinário. Poliomielite, quilograma, caixa postal. Auto-móvel. E onomatopeia é quando eu simplesmente imito o som. Né? Então, por exemplo, Bem-te-vi, aquele passarinho babaca. Vocês acham que não? Deixo o endereço no final da aula, eu vou levar um ninho. Que tem lá no telhado da edícula de casa. E esse filho da mãe, no domingo de manhã, me acorda às seis. Com o barulho, agora que ele deu cria, então, sai de perto. Pingue-pongue, aquele jogo babaca. Ah, não, eu gosto. Não, o dígulo não é gostoso de jogar, mas de assistir não dá, né, cara? Tentou assistir já um campeonato mundial de pingue-pongue, você não vê a porra da bola? Vai começar, acabou o primeiro sete, porra. Né? Miar, piar, reco-reco, aquele instrumento babaca. Cara, com tanto instrumento na escola de samba, você com 1,90m vai tocar reco-reco? E aí vai pegar a mulher de que jeito? Não tem como, tem que tocar instrumento grande, surdão. Que a mulherada vê o esforço que você está fazendo. Teco-teco, é o aviãozinho, né? E xixi. Xixi, uma anomatopeia é. É o finalzinho do xixi. Vocês já perceberam que xixi sempre acaba do mesmo jeito? É assim, ó. E aí no final faz assim? É ou não é? É esse finalzinho, xixi, que deu o nome a palavra. Duplicação. Isso é coisa de criança, viu? Criança tem dificuldade para falar? Ela duplica. Né? Papa, nenê, cocô, vovô, vovó. Cuidado, não é porque vovô tem avô, vovó tem avó, que toda palavra duplicada tem que ter a palavra simples. Papa, por exemplo, tem pá. Nenê não tem né. Cocô não tem co. Vou lá fazer um co e volto. Não tem cabimento, né? E neologismo. É aquela palavrinha que ainda não entrou no dicionário. Mas já está na boca do povo. O neologismo carece de aspas toda vez que nós usarmos, tá? Olha o BKTAR, que se usa muito. Printar. Caetanear. Diavanear. E a última, é uma criação desse mestre aqui. Eu criei essa palavra, quem sabe um dia ela vá para o dicionário. Amonobis. Tudo bem? Perguntas? Ah, não sabe o que é? Quando uma pessoa não sabe ler nem escrever, ela é o quê? Analfabeta. De onde vem a palavra analfabeta? Vem de A, que quer dizer não. Alfa, que é a primeira letra grega. E beta, que é a segunda letra grega. Então, uma pessoa que não tem nem alfa, nem beta, não lê nem escreve. É analfabeta. Tudo bem? Eu sou um homem analfabeto. Matematicamente falando. Eu sou uma vergonha em matemática. Dois em dois, para mim, dá sete. Eu sou analfabeto matematicamente. E não havia essa palavra, eu resolvi inventar. Então, eu botei a palavra A, o prefixo A, que quer dizer não. Mono, que quer dizer um. E bis, que quer dizer dois. E criei a palavra Amonobis. Amonobis é o cara analfabeto matematicamente. Boa, né? Por que não? Só começar todo mundo a falar, é ou não é? Não é verdade? Já imaginou daqui uns 40 anos, você está em casa, chega a sua netinha, vira para você e fala, Vó, aprendi uma palavra nova no colégio hoje, que entrou para o dicionário. Você fala, qual, netinha? Amonobis. Pessoa analfabeta matematicamente. Na memória, você vai falar assim, Ai, nossa, olha, você deixou a avó emocionada. Querida, você não vai acreditar. Mas a avó teve a honra, o prazer não, porque ele era muito velhinho. A avó teve a honra, de estudar com o professor, que inventou a palavra Amonobis. Olha que coisa linda, querida. E ela vai falar para você, eu sei, vó, é o professor Guido, ele estava dando aula para mim hoje, e inventou a palavra, e falou da palavra Amonobis, e veio, morre.